O teu irmão quer que eu faça a partilha da herança do teu pai. Ele quer ficar com a parte que lhe pertence. Mas como é que nós deixamos uma coisa destas a acontecer? Como se eu nunca venha aqui? E se vocês aparecem os dois aqui em casa e não entendem o quê? Eu sei o que é que fazes! Eu não revejo já paulada! Está a ser de me casa e estiveste com ela, não foi? Conta lá, né? Se eu soubesse que tu tinhas passado a noite inteira a enfiar na cama com a ver, eu nunca te tinha ajudado, Rafa. Se o mais importante forem os papéis assinados, como é o contrato de casamento, sim, eu sou uma mulher adulta. Mas para mim o que contam são os sentimentos. Estou apaixonada pelo Manel. Estou feliz. Como eu não tenho nenhum direito sobre Natália, veja-se por isto de vez na sua cabeça. Vou te dizer uma coisa e espero eu não me voltar a repetir. É bom que tu pares defender o André, ou a gente vai se jater a sério. Eu quero que você assuma que eu sou o pai do seu filho. O complexo de macho, ele à cabeça, não foi? Está-se a esquecer que eu tenho os exames que comprovam que o irmão é estéreo? Me acha capaz de tomar conta do meu sobrinho? Vai ter que me desculpar, doutor. Mas não, não acho. Desculpe! Desculpe! Abre! Desculpe! Abre! 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 Abre!